Fala, galera do Breja Maníacos! Estamos aqui hoje com o nosso amigo Anderson Lopes. O cara que eu conheci nesses eventos cervejeiros caseiros é o cara que organiza a parte de júri para esses eventos cervejeiros. Então, foi lá que eu conheci, tive a grandeza de conhecer esse cara e, para mim, ele é uma referência aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, de um jurado do BJCP. Então, Anderson, prazer ver você aqui com a gente. A gente vai pegar um pouquinho do teu conhecimento nessas avaliações mais profundas e vamos utilizar isso agora aqui no nosso canal. Já que a gente faz um pouco disso, porque alguns do Breja Maníacos têm curso de sommelier, então, aprender a fazer uma coisa bem superficial, mesmo que seja sommelier, você precisa praticar muito. Você precisa estudar muito os estilos, precisa estudar muito o BJCP. Nós temos aí o cara do BJCP. Então, fala um pouquinho pra gente aí, se apresenta melhor. Seja bem-vindo, Anderson. Opa, muito obrigado, meu amigo. Salve, salve, Rafael Baez. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer bater um papo com você, um papo aí com a galera do Breja Maníacos, um canal que agrega bastante a nossa cena cervejeira aqui do Rio de Janeiro. Então, Rafa, essa coisa assim da avaliação, eu sou, antes de tudo, um cervejeiro caseiro. Então, isso é importante para um juiz de cerveja, ele conhecer o processo. Até porque, quando o cervejeiro caseiro se inscreve no concurso, eu acho que antes dele almejar uma medalha, um troféu, ou seja lá o tipo de premiação que for, ele quer um feedback. Ele quer que uma pessoa com algum conhecimento teórico, ou prático, dê uma opinião sincera para ele de onde ele pode melhorar o processo de fabricação da cerveja dele. Então, por isso que, inclusive na prova do BJCP, exige muito conhecimento de produção, justamente para poder, o jurado, ele escrever na ficha, onde o cervejeiro caseiro pode melhorar a produção dele. Então, continuando aqui. E é sempre nesse intuito, né, cara? De melhorar. Sim. É, porque muita gente pensa, cara, também que o cara está ali só para criticar. Então, na verdade, ele dá um insight para a melhoria da cerveja. E também tudo aquilo que o Paulo Júnior falou na parte de off-flavor serve para você. Você também é o cara que sabe todos os off-flavors que pode ter dado o erro da cerveja. Sim, a gente tem que saber. Não só identificar o off-flavor e também poder identificar onde ele foi gerado para poder sugerir a melhoria. Sim. Tá legal. Então, hoje aqui, eu convidei o Anderson para justamente ele fazer essa análise com a gente. Ele teve a camaradagem de ir lá comprar a cerveja para mim e para ele. A gente fez uma missão mais impossível aí, enrolada aí. Pedimos o Uber da casa dele até a minha casa para trazer a cerveja que ele comprou. Então, fala um pouco das duas cervejas que você comprou e o porquê da escolha. Tudo bem que a gente escolheu junto, mas fala um pouquinho aí. É, são dois estilos bem distintos. A gente vai começar essa degustação aí com uma Irish Red Ale, da cervejaria Antuérpia, que é uma cerveja que eu ainda não conheço. Também não. Outros rótulos, é, eu já bebi outros rótulos da Antuérpia, mas essa Red Ale eu ainda não bebi. Então, vai ser interessante que a gente vai descobrir isso aí junto com a galera aí que vai assistir esse vídeo depois. É legal. E a Session IPA também, a Session Citra da Valsh, também é uma cerveja bem falada. Assim, ela tem uma crítica muito positiva, mas que eu também ainda não tinha tido a oportunidade de degustar essa cerveja. Então, foram dois rótulos também que a gente escolheu. E acho que um dos critérios foi justamente esse, uma coisa que fosse de fácil entendimento para a galera que está aí assistindo a gente, mas também algo que seja novidade para a gente, que vai sair algo assim bem espontâneo. Não vai ser aquela coisa assim, ah, vou beber uma cerveja que eu já sei o que ela vai me entregar e eu estou ensaiando uma coisa na cabeça. Não. Tudo que sair daqui para frente vai ser bem espontâneo. Exatamente. A ideia é essa mesmo. Inclusive, quando você foi sugerindo as cervejas, foi mostrando a cerveja, eu fui... Porque assim, são 177 cervejas que nós bebemos e gravamos até agora. Então, eu tive que ir procurando. Eu não vou lembrar de todas. Então, eu fui procurando. Será que eu já gravei essa? E tive o cuidado também de ver para ver se não tinha gravação dessa cerveja. Então, não tem. Então, vamos fazer essa degustação. Anderson, vamos falar um pouquinho agora da súmula da cerveja, do BJCP. É aquela fichinha que você preenche para fazer toda a escolha e todo o feedback para o cervejeiro da cerveja que você degustou no caso, fez a avaliação. Mas, antes disso, você também, se você puder falar um pouquinho como você faz o teste para virar um certificado, um jurado certificado pelo BJCP. O que precisa do BJCP para você criar alguns concursos para ser certificado, o concurso ser certificado pelo BJCP. Quais são as necessidades? Fala um pouquinho para a gente. O que eu falei um pouquinho lá no vídeo do Off Flavor e bem superficial. Então, você, mais que ninguém, é perito para poder falar isso para a gente. E é isso. Obrigado, Rafa. Mas, então, para você conseguir a certificação de um jurado de cerveja pelo BJCP, na verdade, é bem simples. Você vai fazer um teste online, você vai se inscrever no site do BJCP, vai pagar uma taxa, salvo engano, se não me lembra agora, não sei. É dólar, né? São 15 ou 20 dólares com direito a três tentativas. Com direito a três tentativas. E você vai fazer uma prova online que, de vez em quando, eles mudam. Mas, quando eu fiz, eu tive que responder 180 questões em uma hora. Caracoles! Que isso, mano? É, uma hora sobre os mais variados temas. Caiu parte de produção, caiu diferença de estilos, uma questão clássica. É, uma cerveja escura, com aroma de torrefação. Qual cerveja que se enquadra nesse estilo? E ele vai te dar as opções. Então, caiu muito. Tem pegadinha no meio, né? Cara, a pegadinha, claro. Sempre tem. Sempre vai cair alguma coisa desse tipo. Então, vai cair muito off-flavor relacionado a erro de produção. Vai cair diferença de estilos, né? Por exemplo, a diferença entre Stout Porter, diferença de Golden Strong para Belgian Triple, né? A diferença da Irish Red Ale para American Amber Ale. Então, cai, assim, algumas particularidades desses estilos, né? Até para você, os dois, conseguir diferenciar uma coisa da outra, né? E cai também em produção de afoidito, diferença de estilo e off-flavor. É, basicamente, é o que cai aí na prova online, né? Você tem que devorar. Você tem que devorar a lista do BJCP, né? Oi, desculpa, não entendi. Você tem que devorar a lista do BJCP, né? Você estudou assim em 2015... Isso, você precisa, você precisa ter já um conhecimento prévio, né? Do guia, de produção, de off-flavor, né? Você até consegue, assim, a prova, um detalhe curioso é, a prova permite consulta. Aham. Permite consulta. Só que é uma coisa... Você tem tempo. 180 questões para uma hora, isso dá três questões por minuto. Se você não souber... 20 segundos, amigo. Não vai conseguir colar as 180. É, isso aí é legal. Quando você tem dúvida aí, uma ou duas questões, né? E você... Para você conseguir aí fazer uma consultinha aí de uma ou duas questões no máximo. Fora isso, né? É recomendável que você já tenha... Já dê uma estudadinha antes, né? Você faz a prova online para você dizer se você foi aprovado ou não, tá? Existe uma nota de corte que não é informada para a gente, tá? Eu não sei se é de 60%, 70%, né? Essa nota de corte não é divulgado. Você terminou as 180 questões, clicou em finalizar a prova, ele só vai te dizer se você foi aprovado ou reprovado. Ele não vai te dizer se você foi aprovado com 100%, 90%, 70%, quantas você errou, tá? Ele não vai te dar essa informação. Ele só vai te dizer se você foi aprovado ou não. Se você for aprovado, você vai agora precisar fazer o test exam, né? Que é o exame prático. Sim. Você vai entrar lá no site do BJCP, você vai ganhar um número de juiz provisório. Quando você passa na prova online, você já passa a ser juiz provisório do BJCP, tá? Você já consta nos quadros, mas como juiz provisório? Juiz provisório, ele não é juiz do BJCP, tá? Que fique bem claro. Juiz provisório, ele está apto a fazer o exame prático, mas ele ainda não é um juiz certificado pelo BJCP. Sim, sim. Até porque ele não vai ter um nível. E o nível dele vai ser determinado pelo percentual de acerto na prova prática. É no texto. Aí você vai entrar no site do BJCP, vai olhar a parte de exames. E na parte de exames, você vai ter lá uma lista de locais onde ocorrerão as provas práticas, tá? No Brasil, ocorrem algumas por ano. Normalmente, Glumenau, na época do Festival Brasileiro de Cerveja, tem. Mondial de Laberre, às vezes, tem, aqui no Rio de Janeiro. Belo Horizonte, uns dois ou três por ano. A galera de Belo Horizonte, pelo menos até o ano passado, estava bem atuante nessa questão aí. Então, você vai olhar e você vai ver a prova que foi melhor para você. A minha eu fiz em Glumenau durante o Festival Brasileiro. Então, eu entrei em contato com o organizador do exame, que vai estar lá, vai estar a data, o local e os dados do organizador. Telefone e e-mail. Você vai e faz o contato com o organizador da prova, agenda, existe uma taxa que você paga, tá? Pagou a taxa, agendou o exame, é só ir lá e fazer o exame prático. E esse exame prático é o seguinte, são 90 minutos para você avaliar seis amostras de cerveja. O organizador do exame, ele vai te dar uma amostra, ele vai falar assim para você, Ah, é uma Belgian Triple, você vai julgar de acordo com uma Belgian Triple que você conhece. Isso aí, o que está o mais próximo, você vai ter que fazer essa avaliação mais fidedigna possível de acordo com o guia de estilo. E no prático, não tem cola, esse não tem consulta. Então, o examinador, ele vai falar para você que é uma Belgian Triple, por exemplo. Se a cerveja for escura, se a cerveja tiver aroma exagerado de lúpulo, não importa, você tem que julgar como uma Belgian Triple. Aí você vai naquela coisa, né? Você vai justificar as características do estilo ou não. Sim. Você justifica o que pode estar melhorando ou não. Isso aí, de acordo com as características do estilo. E você faz isso aí dentro de 90 minutos, que você vai julgar seis amostras. E o seu percentual, o percentual da prova que você acertar, que eles vão comparar, eles têm lá um gabarito já prévio. Existe uma coisa, existe um juiz BJCP de níveis acima, que se chama de Proctor. Você não sabe quem é, mas o cara está lá na sala fazendo a prova junto contigo. Você não sabe quem é o Proctor, mas vai ter o cara lá. Ele é um juiz mais experiente, que ele vai preencher a ficha da mesma cerveja que você está bebendo. E a ficha dele, que vai ser usada, inclusive, como gabarito para determinar o seu percentual de acerto. E o seu grau no BJCP vai ser de acordo com o percentual de acerto que você teve na prova, juntamente com o ponto de experiência também. O ponto de experiência também quanto. Muito legal. E para você fazer um concurso, o que você precisa? Para fazer um concurso, eu preciso de, na verdade, só divulgar o concurso, definir as diretrizes do concurso. Como todo concurso que se preze, tem que ter um edital. Sim. Que, na verdade, é o edital que vai definir o guia de estilo que vai ser utilizado naquele concurso. Apenas a efeito de curiosidade aí. Não existe só o BJCP. Você, como profissional da área, fatalmente conhece outros guias de estilo. Mas o BJCP é o mais usado para concurso de cerveja caseira. Sim. Então, você só precisa definir o edital, definir as regras do concurso e registrar seu concurso no BJCP através do pagamento de uma taxa. E depois da realização do concurso, você escaneia as fichas, o flying sheet, que é uma planilha das cervejas, e você envia isso tudo lá para o BJCP. Tá. Uma pergunta. Tem que ter pelo menos um... Certificado. Sim. Só para você organizar um concurso pelo BJCP, você precisa... Pelo menos um. Pelo BJCP, sim. Então, é isso. Cortando, cortando, cortando... Então, pessoal, como vocês podem ver, esse vídeo já está bem grande, né? Então, vamos deixar para degustação da Ares Red Ale da Antwerper a próxima terça. E a Session IPA da Vals para outra terça-feira. Beleza? Então, é uma coisa bacana até para vocês procurarem e fazerem com a gente. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, já tem um link para você baixar, se você quiser, a ficha que a gente vai usar. Então, é uma maneira até de você colar um pouquinho com a gente, né? Beber com a gente. Então, próxima semana, Antwerper, Irish Red Ale e na outra semana, a Session Citra da Vals. Beleza, pessoal? Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Quarta-feira agora tem a invasão da NOI. Nós vamos invadir o Instagram da NOI e vamos degustar quatro cervejas da NOI. Então, não perca, vai ser uma coisa bem bacana. Vamos fazer a harmonização com alguns queijos. Não perca, às 8 horas da noite, dia 29, próxima quarta-feira, no Instagram da Cervejaria NOI. Encontro vocês lá, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho